Durante o dia, os secretários de Estado e chefes de repartições ligadas à segurança pública, turismo, meio ambiente, comunicação e consórcios econômicos estiveram reunidos. A 16ª edição do Fórum de Governadores culminou com a apresentação da Carta de Rio Branco. A Carta de Rio Branco contém os principais temas debatidos durante o encontro de governadores, com objetivos comuns aos Estados, como, por exemplo, desenvolvimento, segurança e sustentabilidade. Ela deve ser apresentada à sociedade e ao governo federal. A carta também pode ser levada à COP23, à Conferência das Nações Unidas, que acontece em novembro na Alemanha. Nós estamos levando para a Alemanha uma boa notícia para o mundo. Como o doutor André Guimarães do IPAM dizia há pouco, a Amazônia, que nós vivemos e às vezes não compreendemos tanto, mas ela é responsável pelo armazenamento de seis anos de emissão de CO2 no planeta. Nós temos uma produção diária de 20 bilhões de toneladas de chuva na Amazônia. Então, somos responsáveis de maneira muito forte dentro do conceito de defender a natureza e defender o planeta. Mas temos 25 milhões de pessoas que querem industrializar, desenvolver, conservar e cada um com suas peculiaridades. E os estados avançaram. Nós não somos mais estados alheios às grandes políticas de conservação, mas cada um com sua peculiaridade. Então, esse tema será levado à Amazônia, cooperação internacional ocorrendo. Nós queremos que amplie para todos os estados o sistema de financiamento público através de crédito, de bancos públicos e privados, de fundo Amazônia. Os governadores do Amazonas, Amazonino Mendes, do Pará, Simão Jateni, do Mato Grosso, Pedro Taques, de Roraima, Sueli Campos, do Tocantins, Marcelo Miranda, o vice-governador do Amapá, Papaléu Paes, e o embaixador da Alemanha, George Wichel, participaram da coletiva de imprensa. Eles foram apresentados pelo governador Tião Viana. Além das discussões em torno de comunicação, transporte aéreo, segurança e meio ambiente, os governadores destacaram a importância de oficializar o consórcio da Amazônia Legal. Nós não estamos satisfeitos com a burocracia para a solução dos problemas da Amazônia. Então, é uma força que nós queremos criar, mas não somente de governadores, envolvendo também os prefeitos e os parlamentares, os senadores e os deputados, para a mudança de leis. Isso é indispensável. A gente fazer mudanças importantes para que a gente tenha maior autonomia e maior participação. Participação no bolo federativo. Porque nós precisamos realmente de ter outros mecanismos de desenvolvimento para a nossa Amazônia, de recursos, e esse consórcio vai propiciar isso aí. Ainda durante a coletiva, o governador Tião Viana comentou sobre o apagão de internet que o Estado passou justamente no dia do evento tão importante. Eu liguei para o presidente da Anatel, não tínhamos a ocorrência disso. Ocorreu um blackout de internet nas últimas 12 horas. E ele já adotou, eu creio, que as providências mais importantes. Já houve uma grande superação desse momento de interrupção atípico. Mas já está funcionando em quase sua total normalidade. O fórum terminou com reunião entre os governadores da Amazônia, com as embaixadas da Noruega e Alemanha, Banco Mundial, BNDES e Ministério do Meio Ambiente.